Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião do Flamengo, do Flamengo, sudo time do palmo, da massa do morro do asfalto, arrascada aos 37 do primeiro tempo Porque no primeiro jogo do placar, numa bola enfiada do Everton Ribeiro, perto da meia-lua da grande área. Na direita, na grande área, entrou a Rascaeta nervoso, muito nervoso atrás da zaga. Só deu uma olhadinha, que rabo de olho, deu um tapinha de pé direito da bola. Foi a entrada do Mancinha, do lado direito de Jandrei. E foi encontrar o fundo da rede, faz o coraçãozinho, dá um beijinho, aponta pra galera. Maracanã vai à loucura, tá lá dentro. Agora o placar do Maracanã de... Já tem gol! Tem um! 3-0, tá lá dentro. A Rascaeta é do Bidene, Sérgio! Já tem gol! É isso aí, Fernando. Belíssima jogada do Everton Ribeiro, que cortou de esquerda, deixou o Arrascaeta na cara do Jandrei. Com toquinhos, deslocou o goleiro do São Paulo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.